Oi, a senhora é a sargento responsável? Sim, pois não. Eu gostaria de pedir um favor para a senhora quando for servir a comida. Olha lá, tua mãe está falando com o sargento. Vai dar um rolo, dona Azzea, vai dar um PS. Não acredito nisso não. Ela não gosta de feijão desde pequena. Já tentei de tudo, ela não gosta. Você poderia fazer esse favor? Entendi, entendi. Não colocar feijão. Não se preocupe que aqui nós vamos fazer o melhor para a sua filha. Essa é a nossa prioridade aqui. Eu agradeço, eu agradeço. Por nada, senhora. Ai, CLPM de novo. Café com leite e pão com manteiga. Vou sair da minha dieta. Ô, coisa boa. Pãozinho com café, ó. Não, não, não. A senhora é uma dieta específica que sua mãe encomendou para a senhora. A senhora está aqui, ó. Ui, feijão. Eu não como feijão nem em casa. Eu odeio feijão. Mas aqui, guerreira, não é para você gostar, não. É para você cumprir. Nós somos a pátria, guarda. E é isso da cruz.